Quem tem confiança no peito Quem tem confiança na esposa Nunca traz ela segura Quem não tem confiança em Deus É doente que não tem cura Quem tem porco no chiqueiro Tem confiança na gordura Quem tem gado na invernada Tem confiança na partura A mulher que tem beleza Não confia na pintura Quem confia no mobral Não caminha nas escuras Quem nunca comprou bacia Tem confiança na gamela Quem confia no cachorro Não põe grade na janela Quem tem confiança no santo Não precisa queimar vela Quem não põe tranca na porta Tem confiança na tranela Quem tem confiança na terra Não põe adubo na planta Quem tem confiança no galo Não perde a hora e levanta O despertador da roça É o galo quando canta Riqueza do cantador Tá no peito e na garganta Riqueza do cantor